Música Boa tarde, ou quase boa noite Eu agradeço muito o convite para poder participar desse quinto seminário internacional especialmente o convite de Aline. Eu quero, nessa oportunidade, também cumprimentar os meus colegas de mesa, especialmente o José, que apresentou um quadro de referência geral muito interessante para que nós possamos discutir especificamente a questão dos movimentos sociais em saúde e, mais concretamente, o movimento da reforma sanitária brasileira. Eu não sou um pesquisador da temática da medicalização, mas, enquanto a emergência da saúde coletiva no Brasil e, particularmente, o movimento da reforma sanitária, praticamente nos impôs contemplar a questão da medicalização, porquanto os clássicos da nossa área, os estudos básicos que geraram tanto o movimento quanto esse campo científico da saúde coletiva, dialogaram com a questão da medicalização. Eu quero me referir especialmente aos trabalhos do Sérgio Arouca, o Dilema Preventivista, e o trabalho da professora Cecília Donângelo, Saúde e Sociedade, que ela trata especificamente, em um dos capítulos, a questão da medicalização. Nesse particular, esse material foi produzido logo de anos após um debate internacional, especialmente pela publicação de um ensaio do Michel Bursquet, em 1974, tratando da supermedicalização iatrogênica. Logo no ano seguinte, surgiu um livro que foi traduzido para o Brasil no mesmo ano, chamado A Expropriação da Saúde, o Nemesis Médica, do Ivan Litch, que examinava com muitos exemplos a medicalização da vida através da iatrogênese social, clínica e estrutural. Então, a partir desses diálogos, nós poderíamos destacar, especialmente, duas formas de entender a medicalização. A medicalização como uma extensão do consumo em saúde, através das várias ações que passam pela promoção, pela proteção, pela prevenção de doenças e riscos, pela recuperação e pela reabilitação da saúde. Essa é a maneira mais convencional de tratar a medicalização. Entretanto, especialmente nos dias que nós vivemos hoje, nos interessa destacar a medicalização como uma extensão do campo da normatividade médica. Esse é um ponto importante porque transcende o setor saúde. Passa pelo Google, passa pelos programas de bem-estar e saúde das televisões a cabo e das televisões de amplo acesso. Passa pelo Congresso Nacional, quando opina sobre aborto ou não. Passa pelas instituições jurídicas, psiquiátricas, etc. Então, a questão da normatividade médica penetrando em todos os espaços da sociedade, esta é uma perspectiva da medicalização que mais desafios nos colocam para esse momento. A nossa perspectiva, portanto, é examinar que uma consciência sanitária crítica, que defenda o direito à saúde, supõe um diálogo também crítico em relação a essas duas formas de medicalização. Para isso, é importante nos perguntarmos qual é o sujeito da ação, qual é esse sujeito que, para além dos paradigmas, é capaz de realizar uma praxis crítica de intervenção sobre essas situações. Nós chamamos, então, a atenção de que, desde o período da redemocratização no Brasil, nos anos 70 e 80, vão se realizando lutas sociais, com mobilizações políticas de diversas órgãos, que vão penetrando nos aparelhos de hegemonia da sociedade e, com isso, procurando realizar uma contra-hegemonia, em que se articulavam os movimentos sociais, ONGs, entidades sindicais, profissionais, estudantes, as entidades estudantis foram muito importantes nesse processo, segmentos populares, instituições e, posteriormente, conselhos de saúde, nos âmbitos local, nos âmbitos municipal, nos âmbitos estadual e nacional. Mas, sobretudo, de 2013 para cá, no Brasil, é importante distinguir o que nós estamos chamando de movimentos sociais, porque muitos setores progressistas, geralmente, viam uma perspectiva positiva à existência de movimentos sociais e à sua realização prática. Entretanto, é importante destacar que, desde o início do presente século, uma teórica brasileira dos movimentos sociais já chamava a atenção de que, se existem movimentos sociais progressistas, também existem movimentos sociais conservadores. Movimentos sociais progressistas são aqueles que se comprometem com fazeres propositivos, com a liberdade, com a emancipação dos sujeitos, com os direitos humanos. Já os movimentos conservadores têm a ver com regressão, com a imposição de interesses particulares sobre interesses gerais e públicos, contrários, portanto, à emancipação dos sujeitos. Em 2013, no Brasil, especialmente nas chamadas Jornadas de Junho, enquanto os estudantes e a juventude clamavam por um outro tipo de transporte urbano, outro tipo de mobilidade urbana e de um conjunto de direitos, outros grupos se associaram a esse movimento e foram incluindo pautas extremamente conservadoras e reacionárias que vão resultar no golpe de 2016 e as consequências que, até hoje, nós sofremos. Então, é importante destacar a existência desses dois tipos de movimentos para que possamos avançar nessa práxis pela emancipação. Nesse particular, nós discutimos muito do movimento da reforma sanitária brasileira no Brasil, especialmente através das suas entidades como SEBS, Abrasco, Rede Unida, ABRES, etc., que se congregam em torno do Fórum da Reforma Sanitária Brasileira, a questão da radicalização da democracia. A radicalização da democracia que vai além de uma ideia, de um aprofundamento ou de uma ampliação desse espaço decisório. Radicalização da democracia que requer uma teoria do sujeito, teoria essa que pense esse sujeito descentralizado, destotalizado, que seja um ponto de intersecção entre vários outros sujeitos que se contrapõem aos vários antagonismos gerados pelas contradições de uma sociedade capitalista, dependente e periférica. O que surge, portanto, são possibilidades extremamente interessantes, novas para atuar na política, que vão além do liberalismo, quando se fixa na questão individual, mas também vão, talvez, além do marxismo mais ortodoxo, mais convencional, quando praticamente só examinava as questões vinculadas à contradição entre o capital e o trabalho. Portanto, numa sociedade tão complexa como a nossa, é possível identificar um conjunto de antagonismos que fazem com que relações de submissão ou de opressão se realizem e, a partir de então, articular as equivalências que podem existir entre vários sujeitos, entre vários movimentos, para, aí sim, avançar na radicalização da democracia. Portanto, hoje, mais do que estabelecermos pautas do que fazer, mais do que estabelecermos agendas, mais do que dizermos, há que fazer isso, há que fazer aquilo, que, fazendo um certo contraponto com o espanhol, com a língua espanhola, quando diz, ai que a ser, então nós vamos criando, às vezes, vários aiquismos, mas não discutimos efetivamente as estratégias, as táticas, para que este que fazer se realize. Portanto, é importante, numa plateia como a de vocês, como vocês compõem aqui, de muitos jovens, superar aquilo que Álvaro Vieira Pinto ou o Paulo Freire chamavam de consciência mágica e de consciência ingênua e consigamos, através de referenciais teóricos mais potentes, mais robustos, chegarmos àquilo que poderíamos dizer de uma consciência crítica. que possamos pensar a constituição de sujeitos e atores a partir dos indivíduos tais como eles se encontram hoje. E, nesse particular, aproveitarmos o que eles trazem das suas histórias pessoais, que se explicam por uma atitude crítica subjetiva para uma perspectiva de articular esse componente subjetivo com o desenvolvimento de uma aptidão crítica, uma aptitude crítica, para que nós possamos pensar na constituição desses sujeitos críticos e desses sujeitos transformadores. Mário Testa, que é um professor da Universidade de Lanús, na Argentina, ele tenta, através de um quadro relativamente simples como este, articular as possibilidades de se trazer uma atitude crítica pela história pessoal de cada um, com o fato de uma universidade ou de um sistema de saúde, uma organização, um serviço de saúde, desenvolver nos seus participantes uma aptidão crítica. Então, nesse sentido, você pode dispor de uma atitude crítica ou não da sua história e, na organização, por onde você passa, você pode passar também por um desenvolvimento de uma aptidão crítica ou não. Então, na medida em que existe uma articulação entre a atitude crítica e o desenvolvimento da aptidão crítica, nós teremos a possibilidade de construir sujeitos transformadores. Se, por outro lado, nós trazemos na nossa história a inexistência de uma atitude crítica e passamos por organizações que não desenvolvem a aptidão crítica, nós vamos ter seguidores passivos, não sujeitos que transformam, não sujeitos críticos. Se nós trazemos na nossa história uma atitude crítica, mas a nossa organização não desenvolve essa aptidão crítica, nós vamos ter um sujeito que vai ficar reclamando o tempo todo da vida e do mundo. Ele vai fazer uma oposição estéreo, mas não constrói opções na história. Por outro lado, se nós temos sujeitos que não trazem uma atitude crítica, mas encontram uma organização que desenvolve essa aptidão crítica, eles vão ser sujeitos, meio que funcionários, servidores públicos, mas de uma outra natureza, de uma outra característica. Nesse esquema, que também é desenvolvido pelo professor Mário Testa, há uma possibilidade de sujeitos coletivos e individuais se constituírem e, portanto, estão inscritos em potência, mas para serem constituídos, eles passam por processos de diversas ordens. O indivíduo pode se transformar em sujeito através da ideologização, através do trabalho, através da militância, através das lutas sociais. No nível comunitário, uma massa pode se transformar em um agrupamento e, portanto, realizar os seus poderes destinos. No nível institucional, uma instituição pode ter os seus analisadores. Então, até esse nível institucional, é possível pensar na constituição dos sujeitos. Mas, no âmbito político e no âmbito estatal, se até aquele nível institucional não foi possível a constituição dos sujeitos, praticamente, nesses dois últimos níveis, já não é mais possível trabalhar nessa perspectiva. Então, vão ser, ao mesmo tempo, receptores de políticas e massa de manobra em eleições, em consumo, etc. Uma vez constituídos os sujeitos, nós podemos pensar na constituição de atores. Atores são sujeitos capazes de ocupar espaços na sociedade civil e na sociedade política, naquilo que eu chamava antes de aparelhos de hegemonia, e, portanto, incluir temas na agenda do Estado. Essa é uma questão importante que, hoje, se coloca para muitos dos nossos países da América Latina, que avançamos, especialmente, no final do século passado, início desse século, e, hoje, passamos por várias perspectivas regressivas. Próximo. Nesse particular, na história da América Latina e no Brasil, em especial, nós passamos por aquilo que o Gramsci chamava de revolução passiva, em que se fala de revolução, mas, na realidade, é um binômio de conservação e mudança. E, normalmente, o polo da conservação supera, dialeticamente, o polo da mudança. Nesse particular, nós vamos ter um fenômeno, também, estudado pelo Gramsci, do transformismo, em que determinados segmentos que eram oposição, que eram críticos, que eram antíteses, vamos dizer assim, passam para o outro lado daqueles que hegemonizavam a política, a sociedade, a economia. Então, essas situações precisam ser melhor examinadas nos nossos países para buscarmos que as batalhas que precisam ser realizadas se dão no âmbito da sociedade civil, mas precisam também chegar ao Estado. A reforma sanitária brasileira, portanto, pode ilustrar isto que eu me referi anteriormente na constituição dos sujeitos e na ocupação de espaços dos aparelhos de hegemonia. Entendemos essa reforma como tendo o momento da ideia, o momento do movimento, o momento da proposta, o momento do projeto e o momento do processo. Nós não podemos aprofundar cada um desses momentos, mas, pelo menos, fica mapeada essa situação. Nós tivemos, a partir de, especialmente, 2014 e 31 de agosto de 2016, que pontua uma regressividade das nossas políticas, o que faz com que o que vai caracterizar o processo da reforma sanitária de 2016 para cá é muito mais um retrocesso do que a manutenção ou o avanço. Nesse particular, uma resposta que se pode dar é exatamente numa aposta na constituição de sujeitos da praxis e de sujeitos da antítese, aqueles que são capazes de tensionar aquele binômio da conservação e mudança em prol do componente da modificação. Próximo. Enquanto nós trabalhamos no âmbito dos movimentos da saúde, especialmente no caso da reforma sanitária, também se verifica, na medicina, a reação, uma resposta, aquilo que nós chamamos de medicalização. Certos segmentos médicos, ao apostarem na chamada medicina baseada em evidências ou naquilo que, mais recentemente, se chama de choosing wisely, ou seja, alguma coisa como escolhendo criteriosamente ou escolhendo sabiamente, tem cobrado dos profissionais médicos a produção de conhecimentos que justifiquem determinadas intervenções. Os protocolos médicos geralmente dizem o que deve fazer. Esse movimento se diz o que é que não deve fazer, o que é que o médico não deve fazer, e aí nós temos várias opções, não só daquelas terapias que são prejudiciais, mas também testes diagnósticos que vão fazer aquilo que se chama overdiagnosis, quer dizer, uma super, um super diagnóstico, uma intensificação dos diagnósticos, seja do câncer de próstata, seja de doença cardíaca, seja de câncer de mama, e que não tem repercussões suficientes do ponto de vista da melhoria da população. Próximo. No capitalismo, entretanto, que nós defendemos o direito à saúde, mas distinguimos o direito à saúde do direito ao serviço de saúde e da medicalização enquanto ampliação da normatividade, como eu me referia antes, nós trabalhamos com uma posição mais crítica em relação à promoção da saúde para que ela não se reduza ao higienismo. da mesma maneira que o estilo de vida tão proclamado por esses programas de televisão que eu me referia antes, na realidade, reproduzam o industrialismo, tanto criticado pelo Ivan Litsch. Na realidade, a contradição básica não é entre estilo de vida e industrialismo, mas o modo de vida e o capitalismo. Essa é uma contradição que a medicalização enfrenta nos países capitalistas. Porque se, por um lado, ela se coloca como repositora ou tentativa de repor aquilo que a própria estrutura econômica subtrai dos indivíduos, ela, por outro lado, é um projeto de medicalização que nunca se estende como desejaria. Concluindo, portanto, nós temos dado respostas distintas ao processo de medicalização. Alguns defendem a volta do autocuidado ou do estado da natureza e outros ainda imaginam que podem ter respostas no Dr. Google. O próprio país, depois do golpe, desenvolve uma política nacional de práticas integrativas e complementares que, aparentemente, se coloca como uma opção para a medicina medicalizada que nós fazemos a crítica. Mas a gente precisa entender melhor esse social que não é dócil e o político, que não é apenas de formulação de políticas. Nós precisamos também complexificar as análises marxistas que realizamos sobre a sociedade, superando aquele componente binário entre capital e trabalho ou entre empresários e trabalhadores e identificando, portanto, aquilo que nós chamamos de revitalização da democracia através de aproveitar os múltiplos antagonismos e equivalentes dentro dessa sociedade. Nós vamos encerrar por aqui e, se for o caso, nos debates, nós retomaremos os outros itens que estavam previstos para a apresentação. Eu estou pedindo para o professor terminar a apresentação. Então, eu agradeço a boa vontade de Aline, a generosidade dela e também peço desculpa aos nossos colegas de mesa, mas só são mais quatro slides para apresentar para vocês algumas possibilidades de uso de um referencial teórico que nos ajude a intervir nessa realidade. Esse referencial trata, sobretudo, de três elementos, os propósitos de um governo, os métodos que ele utiliza e as organizações que ele aciona para implementar os seus propósitos. Esses propósitos do governo dependem do papel do Estado e, portanto, tem que se examinar concretamente cada Estado. Os métodos utilizados pelo governo, seja um planejamento estratégico, seja um planejamento indicativo, dependem da teoria que nós dispomos. E, por sua vez, as organizações representam cristalizações da história. Portanto, a preocupação central em constituir sujeitos que atuem na história, que produzam fatos e acumulações que modifiquem o curso da história, que parece que é uma tendência. E eu sempre costumo lembrar que tendência não é destino. O destino, quem faz, são os sujeitos organizados na luta pela mudança da sociedade. Então, nós temos, com este esquema, três possibilidades de papéis do Estado numa sociedade capitalista subdesenvolvida e dependente. O papel do Estado enquanto articulador da classe dominante. O papel do Estado enquanto desarticulador das classes dominadas. E, finalmente, a possibilidade de um Estado desenvolver um papel de garantidor das condições de reprodução das classes dominadas. Então, a partir desses três modelos, poderemos pensar várias combinações de possibilidades de papéis do Estado em conjunturas específicas, analisando concretamente situações concretas. Na primeira possibilidade de articulação da classe dominante, o papel do Estado, portanto, está explícito, mas os propósitos do governo são especialmente de legitimação e de crescimento. Nós poderíamos ilustrar, por exemplo, os governos de Lula 2 e Dilma 1. Isso é um estudo que nós temos realizado presentemente. O tipo de método que se utiliza é o da democracia formal e das políticas sociais focalizadas, em que o Bolsa Família é o carro-chefe dessa política social. A organização que nós vamos ter é uma organização mecanizada ou, no limite, uma organização artesanal. Esta possibilidade da organização influir na história está como uma seta vazia que vai depender da constituição do sujeito coletivo que representa a organização. A segunda possibilidade da desarticulação da classe dominada, você vai ter como propósito do governo especialmente a autolegitimação com método de repressão, seja simbólica, seja física, e uma organização do tipo burocrático. Qualquer semelhança com o governo Temer não é mera coincidência. Próximo. E, finalmente, o papel do Estado como garantia da reprodução da classe dominada, os propósitos do governo vão ser de legitimação, sim, não autolegitimação, mas legitimação perante a sociedade, e transformação. Portanto, naquele binômio de conservação-mudança, o polo da transformação é aquele mais relevante. A teoria é da igualdade. E os métodos são de políticas sociais no sentido amplo, políticas intersetoriais que passam pela reforma agrária, pela reforma urbana, pela reforma tributária, pela reforma universitária, pela reforma sanitária. E a organização que nós vamos dispor não é uma organização burocrática nem uma organização artesanal, mas uma organização criativa para dar conta dos desafios que se colocam nessas conjunturas. Muito obrigado a todos.